Neste capítulo, temos as instruções que Deus deu a Moisés para que o povo de Israel pudesse sair para o deserto, provido do necessário para o seu sustento. Então, vem o anúncio da décima e última praga, a morte de todos os primogênitos do Egito. Apesar de tudo, o coração do faraó continua endurecido. Nos versículos 1 a 3, observe duas coisas. Primeiro, o alto favor que Moisés e Israel desfrutam de Deus. Moisés estava ansioso para ver o fim desse terrível trabalho, ver as pragas longe do Egito e ver Israel livre da opressão. Os israelitas eram os favoritos do céu. Este foi o último dia de sua escravidão. Eles estavam prestes a ir embora, e se os senhores, que os haviam maltratado tanto em seu trabalho, ou os teriam decepcionado em seus salários, agora os enviariam para fora do Egito, de mãos vazias. Será? Embora os pacientes israelitas estivessem felizes em perder seus salários, porém, Deus não queria deixá-los ir sem nada. Segundo, o alto favor que Moisés e Israel desfrutavam pelos egípcios. As pessoas que foram desprezadas e até mesmo odiadas agora passaram a ser respeitadas. Moisés também foi considerado um grande homem. Isto está no versículo 3. Como poderia ser de outra forma? Eles viram com qual poder ele estava investido. Eles viram os milagres que foram feitos pela mão de Moisés. E, embora o faraó odiasse Moisés, havia alguns entre os servos do faraó que respeitavam muito este homem de Deus. Nos versículos 4 a 10, o faraó é avisado sobre a última praga que estava prestes a cair e que consistia na morte de todos os primogênitos na terra do Egito. Quando Moisés terminou de comunicar a sua mensagem, somos informados de que ele ficou muito bravo. Ficou muito irritado na presença do faraó, embora Moisés fosse o mais manso de todos os homens na terra. Agora, ele provavelmente esperava que a mera ameaça da morte do primogênito tivesse induzido o faraó a se curvar. Mas não teve esse efeito. O seu coração orgulhoso se recusou a se render, nem mesmo para salvar todos os primogênitos de seu reino. Amigo querido, eu espero que, diante das mensagens de Deus para nós, sempre sejamos sensíveis para ouvir a sua voz e para fazer a sua vontade. Bênção de Deus para você. 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 Amém.